A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que cálculo da aposentadoria deve considerar contribuições em atividades concomitantes, respeitando o teto. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1070, a primeira sessão do STJ definiu que após o advento da Lei nº 9.876, de 1999, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias, por ele vertidas, ao sistema, respeitado o teto previdenciário. O relator, ministro Sérgio Cuquina, apontou que a discussão consistiu em definir a aplicabilidade do artigo 32 da Lei nº 8.213, de 1991, frente às alterações legislativas na forma de cálculo do salário de benefício do segurado que exerceu atividades concomitantes, sobretudo aquelas trazidas pela Lei nº 9.876, de 1999. De acordo com o ministro, o objetivo era impedir que às vésperas de implementar os requisitos necessários à obtenção do benefício, o segurado exercesse um segundo e simultâneo emprego, apenas para obter uma renda mensal mais vantajosa, porque seriam considerados os últimos salários de contribuição. Mas, Sérgio Cuquina destacou que a alteração trazida pela Lei nº 9.876, de 1999, deu novos contornos à metodologia de cálculo e passou a considerar todo o histórico de contribuição do segurado, com a ampliação do período básico. Eu convido... Eu convido... Eu convido...